Música Música Tá difícil de controlar Há mais de uma semana Que eu tento me segurar Eu sei que você é assim Como é que eu vou te explicar Essa vontade louca Muito louca Música Quem pode falar Quero te dar 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 Meu bom dia é valente Tua pedida é quero dar É Sonor de minha saúde Quer que eu chumba? Aí, dois até! Diga aí! Você fala que é fiel, fica cheia de gracinha Mas eu já te dei um papo, que a pica dele é minha Como que ia me pegar, você vai tomar no cu É o rancho das amantes, cazadoras de peru Fiel, caralho, você é empregadinha Lava a pasta e fudinha, mas a pica dele é minha Lava a pasta e fudinha, mas a pica dele é minha Como que ia me pegar, você vai tomar no cu É o rancho das amantes, cazadoras de peru Já saí com o Alex, que já namorou o tribo Mas no final da noite, vou pro meu, seu marido Mas no final da noite, vou pro meu, seu marido Você fica nervosa, fica tudo irritadinha Mete o dedo do rio, coisa a pica dele é minha Mete o dedo do rio, coisa a pica dele é minha É a pica dele, coisa 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 a pica dele Obrigado.